Rochas ígneas são formadas pelo resfriamento do magma, ou seja, é uma rocha que nós consideramos primária. O magma, em profundidade, se resfria, sobe à superfície, se derrama, criando uma rocha ígnea, pela sua solidificação. O magma é uma palavra grega que significa pasta ou massa, e ele contém uma quantidade variável de gases voláteis. Vamos fazer aqui uma extrapolação. Se nós sabemos que no passado tivemos muito mais atividade vulcânica, essas emanações gasosas levaram para a atmosfera o H2O, vapor de água. Então, os primeiros mares, a primeira água livre presente nos primórdios do planeta, vieram da atividade vulcânica. Então, aqui nós temos uma tabelinha mostrando quais são, então, qual é a composição química de um magma e a sua natureza. Veja, então, que esses são os principais elementos. Aqui está a sílica combinando-se com o oxigênio. Nós temos, então, SO2, potássio, sódio, magnésio, cálcio, oxigênio 47%, alumínio. E nós temos os elementos menores que estão aqui nessas proporções que estão mencionadas. Essas tabelas estão no decifrano da Terra, vocês podem revê-las. Bom, em função da composição química desse magma, nós podemos classificá-los. Então, aqueles magmas que têm baixa quantidade em peso de SiO2 e, portanto, são muito móveis, pouco viscosos, são chamados de magmas básicos. Isso é importante gravar, gente. Então, os basaltos, que eu mostrei para vocês aqui, o basalto é proveniente de um magma básico com baixo conteúdo de sílica. Tem alta temperatura, maior que mil graus Celsius. Altíssima temperatura. Ao passo que os magmas com alta proporção de SO2 são, portanto, mais viscosos, as temperaturas são menores e formam os riolitos, essa cor laranja, aqui que vocês estão vendo. Oriundo, então, de magmas muito viscosos que podem ser altamente explosivos. Então, magmas básicos e magmas ácidos. Esqueçam o termo da química. Aqui, o termo básico e ácido tem a ver com viscosidade e maior ou menor quantidade de sílica. Temperaturas associadas a esse processo. Então, um diagrama mostrando exatamente isso que eu falei. O magma riolítico tem alta quantidade de sílica e os outros componentes em menor proporção. O magma asáutico tem em torno de 50%, 52% de sílica e os outros componentes. Claro que nós temos termos intermediários e eles recebem classificações. Aqui está o andesítico e tem outros termos. O que é importante gravar, gente, é essa característica. Mais ou menos sílica, mais ácido ou menos ácido. E os extremos são os riolitos e os basaltos. Esse gráfico sintetiza um pouco isso que eu estou dizendo. Então, quanto mais viscoso, menor a temperatura. Quanto menos viscoso, maior a temperatura. Ou seja, a fração de fusão desse magma é maior. Então, quanto menor a sílica, temperaturas mais altas, fusões generalizadas. Quanto mais viscoso, o magma riolítico, temperaturas menores e, portanto, a proporção de fusão é menor. Nós obteremos material sólido e material líquido presente. E aqui vocês têm também correspondências. No material básico, conteúdo de ferro é maior, magnésio também, cálcio. No material viscoso, riolítico, nós temos incremento de potássio, sódio e sílica. Riolito, basalto, os termos intermediários. Rochas vulcânicas, formadas na superfície. Rochas ígneas, de origem primária, formadas na superfície. Rochas ígneas primárias, formadas em profundidade. Rochas ígneas primárias, formadas na superfície. Rochas vulcânicas. Rochas ígneas primárias, plutônicas, formadas em profundidade. A crosta. Granulometria grosseira. Granulometria mais fina. Composição igual. Composições iguais. Compreenderam? Tudo bem? Os correspondentes. Então, um riolito, rocha superficial vulcânica. Um granito, mesma composição, rocha plutônica profunda. Um basalto, rocha fina, formada em alta temperatura, baixo, conteúdo de sílica, fusões generalizadas, em superfície. Um gabro, rocha plutônica, com a mesma composição, formada em profundidade. E nós temos os termos intermediários, entre um granito e um gabro, como esta aqui. Então, agora vocês já estão preparados, quando forem à praia, com seus namorados e namoradas. Olha, isto aqui é um granito. Isto aqui é um basalto. Olha que interessante, é uma vesícula. E assim por diante. Então, vocês vão gastar aí uma... Não é mesmo? Eu estou numa praia e, ao olhar a areia, eu vejo muitos grãozinhos transparentes de sílica, o quartzo. Pode estar certo que os costões são de granito, porque o granito é rico em sílica. E, portanto, é dele que se derivou esse material que foi erodido, que está na praia. Se eu tiver, por exemplo, uma ilha vulcânica, por exemplo, novamente, Havaí, basaltos, A praia vai ter sílica? Não vai ter sílica. As areias serão escuras de outros minerais, porque são os componentes principais desse basalto. Possivelmente serão areias escuras. Então, em Fenônia e Noronha, nós temos praias escuras, mas temos praias também que são associadas ao desgaste de conchas. Então, nós temos essas areias associadas às conchas. Vamos voltar aqui ao basalto. O basalto, nós estamos com baixa sílica. Nós teremos ferro, nós teremos magnésio, nós teremos cálcio e nós teremos pequenas quantidades de sílica, sódio e potássio. Voltando aqui um pouquinho mais. Aqui, então, nós teremos esses minerais, olha, ferro, magnésio e outros, titânio nós teremos também. Nós teremos aqui poucas quantidades, ferro nós teremos bastante, mas nós teremos poucas quantidades de potássio, aqui está. Sódio teremos um pouquinho, cálcio também, em vez dos minerais potásticos. Já conhecemos o magma, já conhecemos as rochas plutônicas. Vamos agora exercitar um pouquinho a origem desses materiais, a origem dos magmas. Bom, a fonte principal dos magmas é profunda. É a astenosfera. Não sei se vocês se recordam, em termos de compartimentação do planeta, a calota rígida, a película fina superficial, nós chamamos de crosta. Nós temos a crosta continental, onde é o material emerso, que é a crosta continental dos continentes, e nós temos a crosta oceânica, que está abaixo dos oceanos. A crosta continental, ela acompanha uma parte superior do manto, rígida ainda, que é a litosfera. Então, nós temos aqui a crosta continental, aqui está a crosta oceânica. Estou, às vezes, gerando aqui a crosta continental e aqui a crosta oceânica. Rígido, rígido. Abaixo nós temos o manto, e no manto nós temos aqui uma parte superficial do manto. Essa parte superficial do manto é essa parte superficial do manto, que nós chamamos de litosfera. Litosfera. É a parte superior do manto. É esse bloco rígido que compõe, que constitui as placas. Por isso que nós chamamos de placas litosféricas. São fragmentos sólidos que se movimentam por conta das correntes de convecção que acontecem em profundidade no manto. E esta zona superficial, abaixo da litosfera, nós chamamos de astenosfera. Onde as pressões e temperatura condicionam uma abundante formação de magma. Então, os magmas se formam principalmente na tenosfera, mas não só nela. Nós veremos isso por quê. Quais são as consequências? Mas, os processos vulcânicos, que nós já conhecemos, os processos plutônicos, e esses processos magmáticos, ou ígneos, magmático é sinônimo de ígneo, ocorrem exatamente nas zonas de interação das placas tectônicas, como nós vimos naquela animação. E acompanham os terremotos, como nós vimos. Então, se nós dermos o exemplo da ilha vulcânica de Sumatra, lá na Indonésia, Krakatoa, uma ilha vulcânica. Marginal a essa ilha vulcânica, nós temos grande intensidade de terremotos. Inclusive, maremotos, maremotos históricos, que dizimaram a ilha de Sumatra, associados à subducção da placa. Então, sintetizando, nós temos crosta continental em verde, crosta oceânica com esse tom claro. E nós temos o manto terrestre. E aqui está a astenosfera, onde forma-se a maioria dos magmas. Isso é, vamos dizer assim, refletido pelas ondas sísmicas. Existe uma importante diferença na velocidade das ondas sísmicas nessa interface entre a astenosfera e a litosfera. E isso significa início de fusão das rochas. Nós temos, então, à direita, o que nós chamamos de divisão geodinâmica. E nós temos aqui, à esquerda, o que nós chamamos de divisão geodinâmica. Manto inferior, manto superior. As profundidades, 400 quilômetros é aproximadamente a profundidade em que na astenosfera acontecem as fusões da rocha presente no manto superior. Aqui vocês têm também as dimensões dos vários envelopes. Crosta oceânica, 5 a 10 quilômetros de espessura. Crosta continental, 30 a 100 quilômetros. Opa! Se eu tenho equilíbrio entre crosta oceânica e crosta continental, com espessuras muito diferentes, qual a razão disso? Densidade. Densidade tem a ver com o quê? Em termos de rocha. Volume, mas composição química. Se eu tenho 5 a 10 quilômetros na crosta oceânica, ela é mais fininha, ela é mais densa, concorda? Em relação à crosta continental. Se ela é mais densa, eu vou ter um elemento químico potássio, que é leve, em grande quantidade, eu vou ter ferro. Vou ter ferro, vou ter magnésio e assim por diante. Então, essa crosta oceânica, com muito ferro, com muito magnésio, titânio, etc., baixo conteúdo de sílica, é basalto. É oriundo de vulcanismo com baixo conteúdo de sílica, que formou a crosta oceânica do planeta. Por outro lado, continente, espesso, menos denso. Vou ter muita sílica, potássio, rubídio, elementos com menor densidade, para dar o equilíbrio de tensões. Vai ser formado de magmas ácidos, com alta sílica. Não é tão simples assim, porque nós temos a tectônica de placas, que vai modificando, paulatinamente, essa crosta continental. A crosta oceânica, quando ela desce e funde-se aqui no manto, ela vai se incorporar, esse magma, na crosta continental, modificando lentamente a sua composição na escala de milhões de anos. Então, a crosta primitiva, ela era muito mais máfica, há bilhões de anos, e hoje ela é muito mais ácida, mais continental. Os continentes estão crescendo. Bom, agora então a gente já conhece essa arquitetura belíssima atual do nosso planeta. Mostrei para vocês a visão zen, os continentes dançando, no início da aula. Continentes. Crosta continental. Oceanos, aliás, abaixo dos oceanos, a crosta oceânica abaixo dos oceanos. Agora, eu vejo aqui também, morfologicamente, feições espetaculares. Como que uma costela, ou costelas, o oceano está marcado por sistemas que são cordilheiras mesoceânicas. Existe um vale central, de onde continuamente é expelido lava, basalto. Num dos primeiros animações que eu mostrei para vocês há duas aulas atrás, ou três aulas atrás, o filme da BBC, o professor lá estava, na Islândia, mostrando um vale exposto em superfície. Esse vale exposto em superfície é igualzinho o que existe em profundidade, há milhares de metros de profundidade. É o centro da cadeia mesoceânica, por onde as lavas estão subindo, se cristalizando como basaltos, ou seja, está havendo expansão do fundo oceânico. Expansão do fundo oceânico. A razão de dois centímetros, quatro centímetros, no caso dessa placa, do limite dessa placa da América do Sul. Ora, se eu estou tendo expansão aqui, criação de assoalho, em outros lugares eu vou ter que ter consumo. Então, eu tenho consumo em todo esse local. A placa pacífica está entrando por baixo, aqui do Japão e outras ilhas. Ao entrar por baixo, funde-se, criamos, então, vulcões. É por isso que essas ilhas são todas vulcânicas. Nós temos alguns casos particulares, que são vulcanismos pontuais, alinhados, como aqui. Na verdade, esse tipo de vulcanismo muito especial, que acontece no meio de uma placa, significa que nós tínhamos um ponto quente, de grande profundidade, levando magma à superfície, e que rompe a placa à medida que ela se movimenta para o oeste. Aqui estão as ilhas do Havaí. Aqui está Fernando de Noronha, que é uma antiga também hotspot, ou ponto quente, como nós chamamos, que é esse fenômeno vulcânico que acontece periodicamente no meio de uma placa. Então, existe aqui uma sucessão de vulcões submersos, dormentes, já não são ativos mais, que se alinham aqui com Fernando de Noronha. Fernando de Noronha é uma ilha vulcânica. E assim vai. Nós podemos ter também atividade vulcânica no meio de placas continentais. Aqui neste vale do leste africano estão uma série de vulcões gigantes que lhe manjaram terra do Tarzan. Lembra-se? Então, esta região é uma região que está abrindo como aqui. Daqui alguns milhões de anos, teremos um oceano aqui. Criando a sua alha e o vulcânico também. É assim que a Terra se transforma. É assim que o nosso planeta se transforma. No passado, nós temos vários exemplos disso. Um dos exemplos está aqui na região sudeste brasileira. poços de caudas, Itatiaia, Cabo Frio, São Sebastião, são restos de cones vulcânicos de cerca de 60, 70 milhões de anos, que hoje são sítios para a lua de mel, poços de caudas, Itatiaia para alpinistas, São Sebastião para o lazer, para os paulistas. Nós podemos ter, então, os hotspots. Basta você ter essa atividade central, profunda, vinda da base do manto. Essa é a interpretação que o pessoal faz. Esse material, à medida que a placa se desloca, nós teremos, então, atividade de hotspot. No passado ou no presente? No presente, Havaí. No passado, Fernando Oronha, Itatiaia e outros. Nós temos um caso particular que está lá no norte. aqui está a ruptura da placa, onde o material está entrando e criando e separando aqui. E nós temos lá no norte do Atlântico Norte o caso da Islândia, que é um hotspot exatamente no local em que está havendo a divergência, a ruptura. Mas não é ele que está causando a ruptura. A ruptura é um processo muito maior que a cadeia mais no oceano. Qual a consequência de um hotspot? Fusões enormes. Grandes quantidades de fusões. Então, você vai ter grandes vulcões. Você se recorda no ano passado, o vulcão Lalaqui, que ao entrar em atividade lá na Islândia, interrompeu o tráfico aéreo na Inglaterra, na Europa do Norte, porque os ventos carregam as cinzas e com isso nós temos então essa atividade vulcânica. Então, nós podemos ter vulcanismos em áreas divergentes. Nós podemos ter vulcanismo, magmatismo, perdão, magma, formado quando a placa desce sobre o continente. Olha a litrosfera aqui, crosta oceânica, fusões, porque aumenta-se a pressão e a temperatura e aí nós temos a fusão de parte da placa. nós podemos ter também a fusão quando a crosta oceânica desce abaixo da crosta oceânica, fusões novamente criando uma série de ilhas vulcânicas, é o caso típico do Havaí. E nós podemos ter o hotspot. Conforme eu comentei, nós temos então um fluxo ascendente de material quente, formando então bolsões grandes de magma e à medida que a placa se movimenta, nós vamos tendo um vulcão, essa placa migra para o oeste, esse vulcão apaga, cria-se um novo vulcão e com isso nós teremos então algo como aqui, esse hotspot está ativo já há 4 milhões de anos e as várias ilhas do Havaí e a última ilha delas sobre o hotspot que nós temos o vulcanismo lá do Mauna Loa, que é o vulcão em que o turismo aqui é feito para acompanhar essas atividades de um vulcão calmo, é um vulcão que não explode e se emana as lavas de uma maneira bem tranquila. Então aqui é um croquis mostrando os hotspots que são conhecidos também por um outro termo chamado pluma do manto. Vejam de onde sai isso, gente. Interpretação os dados sísmicos indicam que é na zona de interferência do núcleo externo para o manto é a camada D é nessa camada que se originam essas câmaras magmáticas que migram e causam enormes fusões e com isso o vulcanismo sobre a crosta em movimento sobre a placa litosférica em movimento. vamos detalhar um pouquinho a questão da cristalização magmática agora. Então nós temos o magma nós já sabemos que tem uma fração fundida uma fração sólida e gases esse magma tende a subir pela sua menor densidade pode vir dos mais variados profundidades do manto vai se resfriar e ao se resfriar nós vamos ter os primeiros cristais sendo germinados são os cristais com formas bem definidas e depois nós temos uma sequência muito bem definida de cristalização ela é norteada por composição química e pela temperatura decrescente isso é combinado com a liberação de gases os gases na verdade catalisam as reações químicas e os compostos químicos vão se diferenciando pouco a pouco na consolidação dessa rocha nós podemos ter nesse processo que é complexo mistura do líquido que é o magma dos sólidos e dos gases resultado isto leva a diferentes composições para a rocha írnea seja ela formada em profundidade seja ela formada em superfície seja ela plutônica seja ela bucânica seja ela intrusiva seja ela efusiva sinônimos essa sequência muito particular da cristalização do magma recebe o nome foi estudado por Bowen e a série de reação de Bowen claro vai depender da taxa de resfriamento e vai depender dessa interação entre minerais previamente formados e os líquidos que estão ali presentes na câmara magmática esse líquido vai reagir com esses minerais vai gradativamente mudando a composição esta é a série de cristalização de Bowen que está registrada no decifrando a terra então nós podemos ter magmas basálticos menor quantidade de sílica magmas ácidos aqui no caso granítico com sílica maior que 66% já comentei com vocês que isto aqui é mais viscoso do que isto isto pode ser mais explosivo do que isto temperaturas de mil graus Celsius temperaturas de 700 800 graus esta é a sequência de minerais que são formados na verdade os nomes aqui não são importantes neste momento o importante é mencionar que nós temos minerais ferro-magnesianos temperaturas altas mil graus Celsius formam esses minerais que se equilibram se cristalizam em temperaturas elevadas quando a temperatura decresce a determinado nível nós começamos a formar esses minerais com cáustio mais cáustio do que sódio e aí nós temos a combinação vai começando a ter mais sódio do que cáustio a composição diferente vai mudando com a interação com o líquido feodispatos potássicos muscovita que é uma mica já fizeram minerais conheceram a muscovita e o último mineral a se cristalizar é o quartzo eventualmente o quartzo não se cristaliza se nós tivermos um material basáltico eventualmente a sílica presente é tão pouca que não vai gerar o quartzo agora um granito vai gerar o quartzo nós teremos esse mineral muito presente o ortoclase é um mineral muito particular que tem essa cor rosa essa rocha é muito especial porque o o feodispato potássico esse grande cristal rósio desse granito está muito bem destacado muitas vezes ele não está tão grande como nessa rocha mas de todo modo esse é o feodispato potássico se a gente olhar com cuidado nós vamos ver aqui um mineral vítreo que preenche os interstícios da matriz claro é útil você cristalizar é o quartzo então é assim que a gente trabalha de uma maneira expedita na classificação das rochas sejam rochas ígneas sejam rochas sedimentares então cristalização a alta temperatura nós teremos minerais mais densos que são de alta temperatura e à medida que nós decrescemos a temperatura nós temos variações da composição química dos minerais e finalmente a formação do quarto é o que eu estava comentando uma câmara magnética qualquer em qualquer profundidade eu vou inicialmente cristalizar os primeiros minerais e esse líquido residual mais os gases vão interagir com isso aqui e vão gradativamente formar outros minerais e finalmente nós temos um resto de líquido com grande concentração de gases e nesse momento isso funciona como uma ejeção esse material se injeta na crosta forma bolsões mais para cima normalmente as temperaturas menores presença de quartzo abundante e nós formamos aquelas bonitas formas de quartzo angulares que nós conhecemos nós formamos aqui também cristais avantajados muitas vezes métricos volumétricos grandes que são as rochas pegmatíticas economicamente muito importantes porque dali que sai a florita que é usada na indústria para dentifrícios e outros componentes e aí vai então aliás todas toda a medicina que é utilizada pela humanidade hoje vem das rochas sejam rochas ígneas sejam rochas metamórficas sejam rochas sedimentares os metais também vem se precipitam se concentram em termos locais e portanto são explorados então os minerais comuns das rochas ígneas são esses conforme nós vimos na série de reação de boi temperaturas altas temperaturas de 700 graus de boi de boi de boi Transcrição e Legendas Pedro Negri